Minha Nossa Senhora aqui, que foi esse final de semana, minha cabeça está explodindo, se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, meus amigos mangaráticos Que final de semana foi esse? Um dos melhores finais de semana aí pro mundo dos animes e dos mangás Minha cabeça está explodindo, fervilhando, não dá pra fazer vídeos no decorrer da semana Eu tive que juntar tudo em um só e trazer pra vocês aqui Mas antes de eu falar, lógico, logo no canal se inscreve, inscrito mangarático, manda like Então já começo aí por uma coisa que não tem nada a ver com o mundo dos animes Mas que foi sensacional, que foi o filme de Vingadores aí Guerra Infinita, se você ainda não viu, corre pra ver porque está muito bom Eu que estava saturado de filmes de heróis, não achei que nenhum pudesse me surpreender Mas porque você acaba enjoando um pouco Mas foi assistir Guerra Infinita, está muito bom Você vai sair de lá com a boca aberta, principalmente no final É muito legal, compensa assistir, vale a pena Pra começar aí o final de semana Foi uma das melhores coisas aí que pôde acontecer E o que mais teve de coisas boas, Evandro? Teve Luffy sendo declarado o quinto Yoko com sua recompensa batendo 1.5 bilhão Tem noção do que que o Luffy virou? Capítulo 903 de One Piece foi muito legal, tivemos algumas revelações, algumas coisas bem legais A atualização das recompensas do Mugiwari e da sua tripulação Claro que teve alguns ali que não gostaram muito, alguns estão à espera já do Luffy pra encontrar Então agora as coisas vão começar a pegar fogo pro bando do Chapéu de Palha Esse provavelmente foi um dos melhores capítulos entre sagas Aqueles capítulos que saem entre as sagas, que no anime acaba até virando um filho Às vezes coloca um filho entre sagas Esse capítulo que vai dar o jump pra próxima foi muito bom Talvez um dos melhores aí já feitos em toda a saga de One Piece Pra quem já leu, sabe do que eu estou falando Não adianta, tem que ler Só o nome do capítulo já faz você querer ler O nome do capítulo é o quinto Yoko Então vai conferir aí o capítulo 903 de One Piece Se você ainda não leu One Piece você tá perdendo tempo Vai logo Seguindo com nossas boas notícias Tivemos informações sobre os OVAs Os Ovas de Yu Hakusho Comemoração de 25 anos da série que vai sair Agora no relançamento dos Blu-rays Vamos colocar um ovo Será que vai ter continuação da história? Será? Bom meus amigos Para o bem ou para o mal Não será uma continuação da história Esse novo OVA vai contar Como o Hiei e o Kurama se encontraram Se conheceram e criaram aquela amizade Confesso que mesmo sendo cético com continuações Fiquei um pouquinho desapontado Porque no fundo você quer saber o que acontece depois com os personagens Então não sabemos nem se vai ter a participação do Yusuke Do Kuabra Mas então a história vai ser isso Kurama e Riei aí nesse novo OVA Tomara que esse box venha para o Brasil Com as dublagens originais Apesar que se eu não me engano O dublador que faz o Kuabra faleceu Tem pouco tempo atrás Então se esse box vier daqui para o Brasil E tivermos uma redublagem clássica aí com as vozes antigas Infelizmente o dublador de Kuabra não vai estar presente Mas vai continuar sempre nos nossos corações com aquela voz A flor tem que ser de cerejeira E o homem tem que ser Kuabra E para fechar a notícia Acredito que todo mundo já viu os anúncios da JBC Estavam rolando as apostas Eles sempre soltam as dicas de qual mangá vai ser Eu estava postando em The Promised Neverland Até postei umas cervejas aí com o pessoal Inclusive eu perdi Mas eu não vou pagar Então estou sendo sincero Se fosse o contrário Claro vocês teriam que pagar a cerveja JBC anunciou Erased e Yasumi Pum Pum Duas obras que eu não sei nem o que falar Vou ter que fazer um vídeo Dessas duas obras separadas Porque são muito boas Outra coisa bem interessante Para quem já assistiu aí Desde as antigas aqueles meus vídeos Sobre mangás que deveriam ter sido lançados aqui no Brasil Eu acertei Eu cantei a bola de Erased Eu cantei a bola de Yasumi Pum Pum Mas isso não me ajuda em nada Eu deveria ter cantado a bola para ganhar na Mega Sena Porque acertar mangá Mas é verdade hein Acertei Acertei Okuto no Ken Acertei Jojo Acertei Erased Acertei Pum Pum Ó Estou ficando bom nas premissas aí Do Profeta dos Mangás Para quem não conhece nada Erased é de quem sabe Completo com oito volumes Na história temos Satoru Fujima Que é um aspirante a mangaka Ao qual ele vive um fenômeno muito estranho Que ele pode voltar no tempo Alguns minutos atrás Porém quando essa volta acontece Está sempre relacionada a algum tipo de tragédia Um acidente Um assassinato Quando vai acontecer alguma coisa Ele volta no tempo Tendo assim a possibilidade de alterar Aquele fato que vai acontecer Porém um dia depois de um certo incidente Ele acaba voltando Dezoito anos no tempo E para conseguir sair desse loop temporal Salvar a si mesmo Sua família e amigos Terá que dar tudo de si mesmo Para resolver esse mistério Tem um anime lá no Crash Roll Tem uma série Um live action No Netflix Uma história muito boa Que me surpreendeu Achei bem legal Erased vale a pena E JBC Muito obrigado por esse anúncio Muito bom mesmo E por fim O Yasumi Pum Pum O que eu posso falar? Eu fiz um vídeo Sobre o Jiro Taniguchi Jiro Taniguchi é o seguinte Ele quando vai falar sobre a vida Ele coloca a mão no seu ombro Ele segura na sua mão E te leva para um passeio da vida E Niwazano é diferente Geralmente as histórias dele Vêm com um soco na barriga Então é isso que você pode esperar De Niwazano E nesse mangá de O Yasumi Pum Pum completo Com 13 volumes Acompanhamos a vida de Pum Pum Onodera Desde a sua infância Até o começo da sua vida adulta É um slice of life Só que com um detalhe bem inusitado O garoto vê a si mesmo Como a forma de um pássaro E praticamente toda obra Ele é retratado como um passarinho Então você vai começar a falar Por que o garoto é um passarinho Porque é assim que ele se vê E é assim que Niwazano Retrata ele Em suas páginas Desse mangá incrível E teremos paixões Aventuras Decepções E tudo que é vida Nos aguarda Desde a infância Até a fase adulta Como eu disse Niwazano É um soco na barriga Quando vai falar da vida Uma obra incrível Que vale muito a pena Você conhecer JBC Duas vezes Muito obrigado Por trazer esse mangá E é isso aí Só coisa incrível Esse final de semana Foi demais A cabeça estava explodindo Já Quase que eu gravei até um vídeo Ali Um plantão De domingo De sábado Para contar essas coisas Mas deixei para fazer aqui Agora para trazer para vocês Essas novidades Para quem ainda não tinha visto Acho um pouco difícil Mas já serve para começar A semana bem E animar para as próximas novidades E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixem nos comentários O que você achou De todas essas novidades Comenta um pouquinho Luflo, Quinto e Yoko Caramba E o Hakusho 25 anos Estou ficando velho Mas é isso aí galera Fiquem ligados Nos próximos vídeos Muito obrigado Por assistirem Mais uma vez Até a próxima E fui Tchau